Olá pessoal, vamos falar hoje um pouco como é que vão ficar as áreas de lazer nos condomínios residenciais. A gente já está sendo aí demandado pelos clientes, todo mundo está querendo saber o que a gente põe de novo, o que não vamos pôr mais, então vamos bater um papinho sobre isso. Realmente a gente acha que as coisas vão mudar um pouco sim, por exemplo, as áreas de fitness que até então ficava confinada no ar-condicionado, naquela área interna e a gente já começava a fazer alguns ambientes externos para fazer exercícios na bola de pilates, para você poder pular corda, para você fazer alongamento e agora a tendência disso é ficar cada vez maior. Os playgrounds também estão ficando maiores, mais generosos para as crianças não ficarem tão juntas, mas criança é muito complicado. Os salões de festa, sempre com uma área externa, um apoio de salão de festas, onde você possa ficar independente da festa que está rolando lá dentro. Aliás, festa infantil é muito legal você ter uma área externa, até para os pais poderem ficar um pouco separado da criançada e conversar, se relacionar e ser uma festa agradável para eles também. Agora, os espaços gourmets ficaram também mais organizados, maiores, deixaram de ser apenas uma área de preparo de alimentos e passaram a ser um verdadeiro ambiente de estar, o que eles chamam de space family. Você pode ali convidar seus amigos e passar tranquilamente um dia, uma tarde toda conversando com eles. Para isso, é importante você ter sim a área de cocção, do preparo, mas ali ter mesas, de preferência as mesas que você junta, que você pode separar também, porque às vezes tem criança e é legal que as crianças ficam um pouco separado, mas o bacana são os lounges dessas áreas, os locais de sofás, onde você senta confortavelmente, gostoso, batendo um papo com abajures, né? E também não deixe de colocar ali um telão ou uma TV grande para o pessoal poder ali assistir um jogo, um videoclipe, passar slides ali, se for uma festinha de aniversário, engraçado, para o pessoal se divertir. Agora, o que mudou mesmo foram as praças, as praças externas com lounges gostosos. Veja aqui o vídeo que eu fiz, que eu falo da Mureta Banco, que era importantíssima quando eu comecei a fazer projeto, até os lounges modernos. E esses lounges têm que ser maravilhosos para você poder conversar, se relacionar, bater um papo com o seu filho. Agora, a novidade é que a gente está colocando várias mesinhas pequenas para você poder ali apoiar um laptop e fazer um call. É muito gostoso fazer um call na área externa, gente. Fazer uma live, conversar no telefone, trabalhar, porque eu acho sim que uma das coisas que veio para ficar foram as reuniões remotas. Por quê? É muito mais prático, é muito mais barato, você não precisa de locomoção, você não precisa de viagem. Então, eu tenho feito calls com pessoas de vários países participando do mesmo espaço ali, como se a gente estivesse na mesma sala, sem necessidade de aeroporto, de avião, de hotéis, de desgastes, de cansaço. E muito mais prático, muito mais eficiente. E isso vai ficar porque os empreendedores, quem decide, está percebendo isso. Inclusive, essas pessoas estão tendo mais tempo para poder participar diretamente das reuniões e decidir na hora. Então, essas reuniões são mais práticas, mais baratas e muito mais eficientes. E olha, tem muita gente sim que poderia trabalhar em casa, fazer essas reuniões sem necessidade de pegar congestionamento, melhorar sua qualidade de vida e melhorar também a qualidade de vida urbana. Se tem uma coisa que vai mudar, eu acho que é essa necessidade cada vez maior de estar ao ar livre, respirando o ar puro, tomando vitamina D na pele do sol diretamente e também estar envolto pelo verde, abraçado pelo verde, que é o conceito biofílico. A gente sabe que os Healing Gardens, que são jardins de cura, já provaram que até mesmo os doentes em hospitais melhoram a sua saúde quando saem dos quartos, tomam sol, respiram, veem passarinhos, veem peixes nadando. Isso é muito gostoso porque nós viemos da natureza, então estarmos na natureza nada mais é do que a gente está seguindo o nosso DNA, a nossa vocação natural de animais que somos. Eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês um videozinho de um empreendimento que a gente fez lá em Goiânia de apartamentos compactos destinados a jovens, a pessoas descasadas, a pessoas solteiras. Claro, ao vovô e à vovó também, mas como a natureza interage, qual foi o desenho da piscina que a gente fez, que embora o terreno não fosse muito grande, a gente aproveitou de uma forma espetacular. Dê uma olhada, acho que vocês vão curtir. Dê uma olhada, acho que vocês vão curtir. Aqui nós vemos em planta a piscina que faz toda essa volta, na parte inferior direita uma área com pé direito quádruplo, e árvores grandes ali junto ao salão de festa. Do lado inferior esquerdo, nós temos uma mini quadra e um playground. Aqui provavelmente nós não vamos ter tanta criança, por isso a área infantil é reduzida. Na parte superior esquerda, nós temos uma pool house e ali logo abaixo um delicioso gazebo gourmet. Aqui a academia com pé direito duplo, bem generosa, esse pessoal gosta muito de malhar, essa imagem também da academia de outro ângulo. Aqui nós temos um gourmet interno, aqui um gourmet externo, olha que delícia esse gourmet abraçado pelo verde. Nós temos aqui um grande salão de festas, a sauna, olha que delícia toda em vidro, dando aí para o verde. Desse ponto a gente vê o corner da piscina. Do lado direito uma pool house, do lado esquerdo o pé direito quádruplo, onde a gente vai plantar uma árvore. Essa vista se vê a pool house, essa outra de dentro da pool house, vendo a piscina. À esquerda nós temos o pé direito quádruplo, onde a gente vai enxergar essa árvore que vocês estão vendo nessa outra imagem. E o verde fazendo então o coroamento, a parte superior desse prédio, bastante interessante. Então é isso pessoal, se a gente for comparar o que tinha nas áreas externas, quando eu comecei a fazer projeto de paisagismo há 50 anos atrás, que normalmente os edifícios eram sob pilotis e tinha ali no máximo um salão de festas, hoje as áreas comuns são fundamentais, não só para a venda, para o encantamento, porque as pessoas adoram isso, adoram receber e adoram mostrar também para os amigos que elas moram num lugar legal, mas para o uso efetivo da família, para a melhora do relacionamento, enfim, acho que essas áreas comuns precisam ser tratadas com muito carinho, com muito cuidado, porque elas ajudam sim a venda e melhoram a qualidade de vida dos condôminos. Agora eu estou sabendo também que os condomínios de chacas, como esse que eu estou aqui, estão valorizando muito, estão sendo novamente objetos de desejo, porque eles tinham deixado de ser, porque era muito mais prático você alugar através do Airbnb, uma casa passar ali um final de semana e você não tinha ali problemas de telhado que vaza, problemas de empregados, problemas de jardineiros, enfim, tudo ficava mais fácil, mas o pessoal está entendendo que realmente a qualidade de vida fora das cidades pode ser muito, muito, muito interessante, e se for possível trabalhar em casa, nada mais gostoso do que você morar relativamente próximo à cidade, mas com mais espaço, mais conforto e principalmente mais barato. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram se inscreva aqui no canal, porque realmente a gente já está atingindo aí a meta dos 10 mil seguidores, o que é muito bacana, eu fico muito feliz, porque também não é só a quantidade, mas a qualidade, eu vejo que nossos seguidores fazem perguntas inteligentíssimas, são pessoas que se preocupam, pessoas que eu adoro estar aí batendo esse papo. E deixo então aqui meu grande abraço para todo mundo.